Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2470 De hoje Sábado 26 de outubro de 2013 Vamos, chefe No caderno de mulher Um cabelo invejado Você vai saber a respeito De Bia Arantes Acabou a greve dos professores municipais O duplo adeus a Jaiminho O rei dos funerais Estas outras notícias de capa de O Dia Você vai saber junto com algumas notícias Tátio Fuxico e com a Piadinha do Dia Promoção Skate O Dia Quatro modelos para você escolher Qualidade 100 Pro A Beck 7 Rodas em PVC Ou PU Juntam sete seus pagando R$ 44,90 Você receberá um skate Começa amanhã Promoção Skate no seu Jornal O Dia O Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Jornal O Dia O Jornal O Dia Conheça o Ministério Internacional Sexta-feira Sete e meia da noite E domingos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba C-A-G-Brasil Ponto com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos Estudais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a Terra Nós vamos ver A liberdade Gloriosa De los hijos de Dios Ouça o programa Metropolitica Na Metropolitana AM 1090 Que o resto No seu daio De segunda a sexta Da uma Às duas Às tarde E às Segundas e quintas Das onze da noite À meia-noite Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos Espirituais E o e-mail é Mesacientífica Arroba CAGBRANZIL Mãe Tô com fome Calma filhinho Só mais meia horinha Meia Só se forlhampo Uma coleção De possibilidades Porque meia É louco Meu nome é Jéssica E eu tenho 20 anos Eu tenho uma vida Muito corrida Eu moro Em Comenador Soares Em Nova Iguaçu Faço estágio Numa ONG Que fica no Complexo Da Maré Em Bom Sucesso E faço jornalismo Na Rural Que fica em Seropédica Quando os meus amigos Passaram no vestibular Eles ganharam O carro dos pais Quando eu passei No vestibular Meu pai me deu Um bilhete único Que falou Toma minha filha Vai ser feliz Nesse trajeto Que eu faço Eu gastaria Cerca de 16 reais Por dia Na ponta do lápis No final do mês Dá uma grande diferença Ainda mais no bolso Do estudante O dinheiro que eu economizo Com a passagem Ele é todo revertido Para os meus estudos Bom, a maior parte Eu gosto muito De passear Ocompanhada Pelo meu namorado Que está no mesmo barco Que ele também Estuda jornalismo Mora em Nova Iguaçu Então no final de semana A gente está sempre Andando por aí Eu sempre sonhei Com um marido Bonito Alto Inteligente Você sempre sonha Com o melhor Com a casa É a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro clorengel Que adere até Em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa Do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho De limpeza Afinal Você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada da pergunta do paciente Depois da cirurgia Depois da cirurgia É... Doutor Entendo que vocês médicos Se viscam de branco Mas por que essa luz Então Meu filho Eu sou São Pedro As notícias Por favor Ah Porque ele morreu Depois da cirurgia Por isso Eita E agora No jornal Andréia Amorim A notícia mais quente do dia Acabou a greve dos professores municipais Sena Caioca Crianças sem aula Estudam juntas Ellen Na esquerda Na foto Na capa de um dia De 13 anos Quer repetir um ano Em Assembleia Tensa e Dividida 54,5% Aprovaram o fim Da maior paralisação Na categoria De quase 3 meses Todos tiveram Um aumento de 8% Além dos 6,75% Do funcionalismo E o piso Do maior grupo De docentes Subiu 62,1% Segunda-feira Dia do servidor Nove a aula Saiba como será Reposição Nas páginas 26 e 27 Do seu jornal O dia Na página 24 Na Sessão Paris Mascares agridem E roubam arma de coronel Em ato Em São Paulo Eita ferro Na página 25 Na Sessão Economia Amanhã grátis Guia das profissões Na área de petróleo Na página 3 Do Caderno Ataque Botafogo esquece A Copa do Brasil E pega o galo No maca Na página 20 Na Sessão Paris Cuidado Quem postar fotos Do Enem Será eliminado Na página 14 Na Sessão O dia Grande Rio Itaguaí Dá bônus De 12 mil reais A médico Que não faltar Ao trabalho Na página 12 Na Sessão Rio de Janeiro O chacinho de realengo Foi premeditada Por milícia O tráfico O duplo adeus A Jaiminho O rei dos funerais Mais famoso Papagaio de pirata Do país Teve a honraria De ser enterrado Duas vezes Detais na página 3 Do dia Na página 14 Do dia Imprensa Perde um guerreiro Maurício Azedo Presidente da ABI Associação Brasileira De Imprensa Morre aos 79 anos Na página 3 Do Caderno Ataque Botafogo Esquece a Copa do Brasil E pega o Galo Que é o Atlético Mineiro No Maracan No Caderno de Mulher Um cabelo Invejado Via Arantes A Cléudia Sanguibon Tem as madeixas Mais desejadas Da TV Globo Morre o músico Paulinho Tapajós Compositor de Andança O músico lutava Contra um câncer Morre o músico Paulinho Tapajós Compositor de Andança Morreu na sexta-feira Morreu ontem Sexta-feira de 25 Um dos maiores compositores Da música popular brasileira Paulinho Tapajós De 68 anos E segundo informações escritas Na página do Facebook Do Príncipe do Artista O compositor e produtor Musical Tibete Gaspar Tapajós Um músico lutava Contra um câncer Há pelo menos 6 anos Paulinho compôs Dois de muitos outros Cascos brasileiros Andança e Sapato Velho Andança é aquela Olha a lua mansa Se derrama Olha a lua a distância Meu caminhar Fico longe de léguas Cantando enfim Com as azuis tréguas Que um dia assim Por onde for Quero ser seu par E tem aquela É mais ou menos isso E tem aquela Sapato Velho Você lembra Lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas Pra poder buscar Flores de maio Azuis E os seus cabelos Desenfeitar É Põe aí Andança Fez sucesso Com a Bete Carvalho Inicialmente Com a Bete Carvalho Com o MTV4 E o Sapato Velho Ah não Minto MTV4 não Golden Boys Bete Carvalho Golden Boys E o Sapato Velho Foi sucesso Com roupa nova Vamos lá Voltando à notícia Nesse momento Recebi com muito pesada Notícia de falecimento Do meu primo e amigo Paulinho Tapajós Começamos juntos A carreira musical Paulinho é um poeta De infinita grandeza Estou muito triste Com essa notícia Embora soubesse Que é inevitável E o melhor para ele Paulinho lutou Bravamente contra um câncer Foram uns 6 anos De sofrimento intenso Escrevi o Tibério Em sua página Ainda não há informações Sobre o filórico De Paulinho Tapajós Silvio Santos Pede contribuições De 5 reais Na abertura do Teleton 2013 A meta do programa É arrecadar 26 milhões de reais Silvio Santos Abriu o Teleton 2013 Na noite de ontem Sexta-feira de 25 Relembrando Que foi pedido Nas outras 15 edições O apresentador Destacou o valor mínimo De doação De 5 reais Que nunca aumentou Ao longo dos anos Segundo ele O número Representa oportunidade Para que todos Possam contribuir Deixando de uma vez Ao ano No cinema De comer uma pizza Ou qualquer atividade Corriqueira Ao longo destes anos 5 reais Passaram a valer menos Ainda assim Apostamos neste valor Para que um número Ainda maior de pessoas Possa doar Afirmou Silvio acredita Que a diferença É feita com a solidariedade Do povo Não de altas quantias De empresários O apresentador Também agradeceu As emissoras Concorrências Por liberarem Seus artistas Para participar Do evento Do SPT A meta do programa É de 26 milhões De reais Mesmo valor Arrecadado No ano passado O mantante Das doações É empregado Na manutenção Das 26 unidades Da AACD Já existência Na ampliação Do hospital Em São Paulo No Ibiacoé E na construção De outras duas unidades Uma em Campina Grande Na Paraíba E outra em Vitória No Espírito Santo Nasce o quarto filho Da cantora Simoni Bebê e mamãe Passam muito bem Depois de ficar internada Por três dias Finalmente a felicidade chegou Nasceu ontem Sexta-feira de 25 Às 6h40 da tarde Antony O quarto filho Da cantora Simoni Ela havia se internado Na quarta-feira De 23 Por conta de um quadro De pressão alta E foi mantido Na maternidade Promátrica O estana Em São Paulo Para observação Antony Nasceu 3,455 kg É o quarto filho Da cantora Que namora O engenheiro Patrick Silva Ele a acompanhou Durante todo o trabalho De parto E nascimento Do bebê Simoni Já é mãe De Rian E Aisha Frutos de seu relacionamento Com o rapper Afro-ex E de Pietra Filha da cantora Com o jogador de futebol Portuguesa Diego Souza Mamãe e bebê Passam bem As primeiras imagens Da criança Foram registradas E publicadas Por Sônia Abrão Amiga e comadre De Simoni Ela é a madrinha De Aisha Em sua página Do Instagram Com a seguinte Legenda Nasceu Bem-vindo Antony Parabéns Simoni E Patrick As cenas do nascimento Poderão ser conferidas No programa A tarde é sua Da Reis TV Apresentada por Sônia Gominho Grava Domingo Da Gente Na Record O ex-fazendeiro Ameaçou Dar uma tortada Em Jei de Arruda Gominho Participou Da gravação Do Domingo Da Gente Da Record Ao lado De Jei de Arruda A nova atração Será exibida Em 15 programas No palco O ex-fazendeiro Ameaçou Dar uma tortada Na modelo Ela postou A foto No Instagram E deixou O clima De dúvida No ar Programa Gravado Com Gominho Que vem a estreia De Domingo Da Gente Torta na cara Será? A nova atração Domingo Do canal De Irmace Estreia No domingo Dia 3 Depois do feiado De Finados E as gravações Estão a todo vapor Adriane Galisteu E Dizem Pinheiro Já marcaram presença No comando Do programa José Loreto Revela Que pediu Débora Nascimento Em Casamento O ator Contou sobre O pedido Para Fernanda Lima Doante do programa Amor e Sexo José Loreto E Débora Nascimento Apareceu Na noite De anteontem Quinta-feira De 24 No Amor e Sexo Programa da Globo Apresentado Por Fernanda Lima E durante Uma disputa De provas O ator Revelou Que pediu A Amada Em Casamento Recentemente E ao mesmo tempo Em que os pombinhos Apareceram na TV Revelando noivado Eles foram ao Teatro Ipanema Amazonas Sul do Rio de Janeiro Para prestigiar a sessão Para convidados Da peça Sonhos de Sedutor Estrelada por Luana Piovan Sonhos de Sedutor Foi escrita por Woody Allen E tem direção De Ernesto Piccolo O elenco Conta ainda com Jorge Saúma Heitor Martinez E Georgiana Guedes Na plateia Também estavam famosos Com a atriz Via Seidel E a ex-BBB Gisele Soares Loreto e Débora Voltaram de pequenas séries Dez Dias em Paris Na França Eles haviam programado A viagem Para depois do fim Nas gravações De Flor do Caribe Na trama da Globo O casão interpretou Respectivamente Candinho e Thaís Paula Fernandes É cotada Para estrelar A novela das seis A cantora Pode protagonizar A trama Meu Pedacinho de Chão Meu Pedacinho de Chão Da Globo Paula Fernandes Está sendo cotada Para protagonizar A novela Meu Pedacinho de Chão De Benedito e Barbosa A trama estreia Na Globo No horário das seis No lugar de Joia Rara Segundo a coluna De Léo Dias A produção da novela Está com dificuldade Para preencher A cobiçada vaga Vários testes Foram feitos Mas nenhum ator Fez os olhos Do autor brilhado A equipe da novela Então resolveu Começar a convidar Pessoas Para o papel E Paula Fernandes Foi a primeira opção A coluna Entrou em contato Com a assessoria Da cantora sertaneja E com Benedito Mas nenhum dos dois Pruncou Vai lembrar que em 2009 O cantor Daniel Participou da novela Do remake Da novela paraíso Na pele de Zé Camilo E sofreu muitas críticas Por sua atuação Após surgir no pulmão Tiaguinho volta A jogar bola E comemora E comemora O cantor Teve um tipo De tuberculose Há três meses Tiaguinho está Se recuperando Completamente do susto Que teve no meio do ano Quando foi diagnosticado Com uma tuberculose pleural E precisou passar Por uma cirurgia No pulmão Depois de três meses O cantor voltou A praticar seu hobby O futebol Ontem Sexta-feira Dia 25 O cantor Jogou bola E comemorou o fato Com uma foto No Instagram Meu primeiro contato Com a bola Depois da cirurgia Estou muito feliz Tenho feito de tudo Para me recuperar Já se passaram Três meses Já canto normalmente Me exercito E agora quero voltar A jogar Haja pulmão Vamos que vamos Sou guerreiro Hashtag Festival Nike Que é N-I-K-E Escreveu ele Na legenda da foto Na época Tiaguinho contou Contou que o apoio Da sua noiva Fernanda Souza Foi fundamental Para a sua recuperação Fernanda Souza Que é a atriz E Fez Inicialmente Fez sucesso Na primeira versão Tic-tipa Do SBT Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Enzo Celular É cobiçado Pela Globo E por um canal pago O filho mais velho De Cláudia Raia E Edson Celular E não quer seguir A carreira dos pais Edson Celular Enzo Celular E faz sucesso Mesmo sem ser artista Com visão no futuro A Rede Globo E um canal pago Jacobi São filho mais velho De Cláudia Raia E Edson Celular As informações São da coluna Outro canal De queijo em Enes Segundo a coluna Enzo não tem interesse Em seguir os passos dos pais Mas de vez em quando Posta vídeos Tocando violão E cantando Sempre aprendendo Vários seguidores Talvez a música Esteja mais no seu futuro Do que a atuação Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal Um jornal Cheio de notícias Até o fim Ator do Pânico É processado Por atraso Em shows Evandro Santo Alega que está sendo Vítima de extorsão O Mois Evandro Santo Que interpreta Christian Piorno No Pânico Na Band Recebeu aviso De processo Por danos morais E materiais Devido ao seu atraso No espetáculo De stand up Comedy Que aconteceu Em Londrina No ano passado As informações São os sites Da Folha de São Paulo Uma dupla de fãs Formada por mãe e filha Pedem na justiça O valor de 12 mil reais Alegando que o valor Das entradas Que custavam 30 reais cada Não foi devolvido A elas na época A apresentação Que ocorreu no dia 7 de julho De 2012 No Paraná Começou 3 horas Depois do visto O artista O artista em conversa Com o site Diz que tal atraso Aconteceu Porque ele estava Realizando uma gravação Do Pânico No Rio de Janeiro Meus contratos De shows Tem uma cláusula Afirmando que as gravações Do Pânico São minhas prioridades Neste dia Surgiu uma pauta No Rio de Janeiro Conversei com a direção Da Rádio Jovem Pan Londrina A contratante Surgindo cancelar A apresentação Eles não quiseram Até alugar um jatinho Para me buscar Mas cheguei atrasado Dissevando que continua Avisei pelas redes sociais Que ia me atrasar Meu assistente David Assim mesmo Escrito né David Tentou animar A plateia Enquanto eu não chegava Algumas pessoas Fomos embora Parece que a rádio Não devolveu o dinheiro De parte do público Mas eu cheguei E fiz a apresentação Completou O artista acredita Que esse processo Trata-se de uma tentativa Distorção É o terceiro processo Por causa do show Fiz dois acordos A rádio Não me defendeu Paguei 2.500 reais E 2.000 reais A duas pessoas A segunda É uma mulher Que se disse grávida E que estava Três dias de parto Antes da apresentação Depois de mais de um ano Essas pessoas Se sentem prejudicadas Seria isso Uma formação de pedrilha Num esquema armado Isso tem Tenteado o sono Tenho ficado estressado Tomado remédio Para dormir Estou me sentindo Estorquido Estou investigando Essas pessoas Parece que uma dessas É professor de direito Finalizou Há uma audiência de conciliação Marcada para o dia 9 de novembro Em Londrina O advogado de mãe O advogado de mãe e filha Envolvidas Foi procurado Pela reportagem E disse que o prazo De prescrição Da causa É de 3 anos E que é legítimo Suas clientes Procurarem a justiça Sendo assim O processo corre Em segredo de justiça E o advogado Não deu maiores detalhes Do caso Pessoal Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal Não terminei Nenhuma edição Fica por aqui Fui Fica por aqui